Aí a gente volta a falar sobre os casos de coronavírus e sobre esse aumento no número de casos da doença aqui. Em Teresina, o médico infectologista Valfrido Salmito, ele fala dos riscos e também da importância de se manter o isolamento social no combate à doença. Esse número de casos era esperado por todos, pois sabemos da alta transmissibilidade do vírus. Sabemos que o vírus pode ser transmitido através de gotículas de saliva, de objetos contaminados, de contato com pessoas doentes. Nesse momento do incremento do número de casos, vemos também o incremento do número de óbitos. E isso nos faz recomendar, neste momento, que mantenhamos o isolamento social, pois é a única arma efetivamente disponível para a gente ter o menor número de pacientes doentes e para que o nosso serviço de saúde consiga se estruturar de uma maneira tal que todas as pessoas possam ser atendidas adequadamente. Então, este aumento do número de casos nos faz pensar o que fizemos há 14 dias atrás. E o que fizemos hoje será acolhido daqui a 14 dias. Então, a gente sabe que, se fizermos o isolamento social adequadamente, com níveis um pouco maiores ao que está sendo feito, de 60%, 70%, que é o ideal, teremos um número consideravelmente menor de casos da Covid-19 e, por consequência, teremos um número bem menor de óbitos. Portanto, vamos manter as medidas de isolamento social neste momento tão difícil. Tchau, tchau.